E aí pessoas que são pagas pra falar mal da China, tudo bem com vocês? Porque não é possível, cara. Só pode, só pode. Toda semana, praticamente, o Rock larga um vídeo aí falando alguma coisa da China. E vamos ver o que é dessa vez, né? Porque é a China e a inteligência artificial. Poucos observadores da Guerra Fria poderiam imaginar que a pior catástrofe nuclear da história ocorreria em uma obscura usina de energia nuclear na Ucrânia. O desastre de Chernobyl de 1986 foi resultado de um projeto falho de um reator nuclear e uma série de erros cometidos pelos operadores da usina. O fato de que as superpotências mundiais estavam entrando em uma corrida armamentista de armas com potencial pra destruir o mundo ofuscava os perigos menos óbvios, tal qual a tecnologia experimentada de um novo reator nuclear. E apesar de existirem episódios mais impactantes, como a crise dos mísseis de Cuba em 1962, foi uma falha de medidas de segurança simples, aumentada pela confusão autoritária soviética, que resultou na liberação descontrolada de 400 vezes a radiação emitida pela bomba nuclear dos Estados Unidos lançada sobre Hiroshima em 1945. Sem mencionar a zona de exclusão, que é o dobro do tamanho de Londres e permanece em grande parte abandonada até hoje. Ele tá montando todo um drama, né, com a energia nuclear pra chegar na China e na inteligência artificial. Olha a volta que ele tá dando. À medida que o mundo entra em uma nova era de rivalidade, dessa vez entre a China e os Estados Unidos, a competição por outra tecnologia revolucionária se acirra. Essa semana todo mundo deu pra falar, assim, apocalipse de inteligência artificial, né? Tava lá o Cauê Moura e o Castanhari no pó de pá. Meu Deus, o mundo vai acabar. Meu Deus, gente, pelo amor de Deus. Pessoal, antes da gente continuar, quero lembrar vocês do nosso parceiro... A tecnologia que, caso receba mais investimento, pode se tornar uma arma estratégica. Isso provocou uma enxurrada de preocupações militares e éticas paralelas àquelas iniciadas pela corrida nuclear. Um mundo com armas autônomas e guerras sustentadas pelo poder... É isso aí, né? Mete um careca, que eu não sei quem é, de terno, só pra dar credibilidade, né? Por isso que ele raspou o cabelo dele. As máquinas podem ter consequências devastadoras pra humanidade. Um bom exemplo disso é o uso de ferramentas de AI por Pequim pra aumentar sua opressão contra o povo Uiguri. Em 2019, vazaram documentos que comprovam esse uso pela China em Xinjiang. Em 2019, vazaram documentos que a China tá usando em inteligência artificial. Em 2019. Quatro anos atrás. O vasto banco de dados com informações sobre os antecedentes e comportamentos de milhões de residentes Uigures foi montado a partir de uma plataforma de policiamento preditivo que usa Big Data e inteligência artificial. Tão assustadora quanto o uso dessas tecnologias... Esse é aquele... Como é que é o nome desse negócio? Tem um site com essas fotos e aí acharam... Com esse banco de dados, né? Xinjiang Database, alguma coisa. Aí acharam, no meio dessa base de dados, ator chinês. E cara que nem chinês é, mas é asiático. Nossa, parada muito louca. Até cara do... Um cara que tá no Twitter. Tá lá nessa base de dados. E nesses documentos, tinha erro básico de chinês. De escrita. Essa base de dados é toda zoada. ...elegias para a opressão deve ser a probabilidade dos engenheiros de AI causarem acidentes com consequências trágicas. Embora os sistemas de AI não explodam como reatores nucleares, seu potencial de destruição inclui desde o desenvolvimento de novos patógenos mortais, até a invasão de sistemas críticos, como redes elétricas e oleodutos. Devido à abordagem negligente de Pequim em relação aos riscos tecnológicos e a sua má administração crônica das crises? Vamos jogar um monte de coisa aí, porque, né? A má administração crônica das crises. Vamos ver. A China tem dezenas de milhares de mortos pela Covid até hoje, né? Num país com 1.4 bilhão de pessoas, porque eles simplesmente fecharam o país por quase 3 anos. Os Estados Unidos tem mais de 1 milhão de mortos. Mas quem que gerenciou bem essa crise mesmo? A Europa tem mais de 2 milhões de mortos. O Brasil tem mais de 700 mil. A Índia tem mais de 5 milhões. Mas a China não sabe gerenciar a crise, né? Perigo de acidentes relacionados à AI é ainda mais grave na China. É ainda mais grave na China. Vamos lá. Todos os riscos que envolvem a utilização de AI têm sido um tema frequente no debate público nos últimos meses. Viu que ele jogou isso, né? De que o risco de um desastre com AI na China é maior. Baseado em quê? Listas afirmam que a inteligência sobre... Esse é o Harari. O que o Harari é especialista em inteligência artificial, mano? Algum dia representará uma ameaça existencial para a humanidade e outros afirmam que os críticos dessa tecnologia exageram a situação. Mas, mesmo deixando de lado os medos mais extremos de uma distopia de AI, incidentes anteriores fornecem muitos motivos para se preocupar com calamidades não intencionais de grande escala no curto prazo. É engraçado, ele começou falando da China, ele mostra um exemplo, um acidente da Tesla na Califórnia. Exemplo, envolver a tecnologia de AI com o setor financeiro abre margem para incidentes que prejudicam o mercado, como o Flash Crash de 2010. Naquele ano, um algoritmo modificado foi capaz de... Que não é inteligência artificial, né? 2010 é outra fita, né? O algoritmo não é necessariamente inteligência artificial. Usar uma dramática volatilidade de preços e interromper as negociações da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Os relatórios dizem que... Ah, não era na China, então? Quem é que é responsável por essas coisas? O Banco Central dos Estados Unidos é privado, né? Então, quer dizer que não foi na China que isso aconteceu, foram nos Estados Unidos? As principais ações como o General Electric e a Century bateram zero dólares. E a Dow Jones chegou a cair 6% em questão de minutos. Cerca de um trilhão de dólares em ações aparentemente sumiram durante 36 minutos. Outro exemplo foi quando pesquisadores usaram AI para desenvolver 40 mil possíveis armas bioquímicas em menos de 6 horas no ano passado. Viu que ele não cita onde, né? Porque se fosse na China, ele ia falar cientistas chineses. Mostrando como sistemas de AI relativamente simples podem ser facilmente ajustados para efeitos devastadores. Ataques cibernéticos sofisticados utilizando AI também podem fugir do controle. Em 2017, hackers russos invadiram o sistema da empresa de contabilidade ucraniana Linkers Group. Embora não tenha sido confirmado o uso direto de AI, é discutido que os invasores tenham utilizado técnicas de aprendizado de máquina, também conhecido como machine learning, para otimizar seus ataques e contornar as medidas de segurança tradicionais. Beleza, então. Não teve inteligência artificial. Não precisava usar esse exemplo. O problema é que o ataque fugiu do controle e acabou transbordando para muitos outros lugares que não eram alvo. O Notpetya, como ficou conhecido esse ataque, é um dos ataques cibernéticos mais devastadores da história, causando um prejuízo estimado de 10 bilhões de dólares ao redor do mundo e atingindo diversos países. 10 bilhões deve ser a quantidade de dinheiro que os Estados Unidos mandou para o Ocrã no mês passado. Apesar desses sinais de alerta, a tecnologia de AI continua avançando a uma velocidade acelerada, fazendo com que os riscos de segurança se multipliquem mais rapidamente do que as soluções que podem ser criadas. Os conhecimentos sobre essa tecnologia passaram a ser distribuídos à população recentemente. A maioria dos americanos, por exemplo, pode não estar ciente sobre todos os riscos que envolvem a utilização da AI, mas mesmo assim eles reconhecem os perigos de construir novas tecnologias avançadas em sistemas complexos. De acordo com uma pesquisa da Ipsos, publicada em 2022, apenas 35% dos americanos acreditam que os benefícios da AI superam seus riscos. Peraí, peraí, peraí. Volta ali, volta ali, volta ali. O que é que eles falaram ali? Peraí. Mais de dois terços dos estadunidenses estão sentindo ameaçados. Se foi isso aqui que ele está falando, né? Os benefícios da AI superam seus riscos. Mais de dois terços, não é 35%. Mais de dois terços. Os Estados Unidos, um dos países mais pessimistas do mundo em relação a essa tecnologia. Pesquisas feitas com engenheiros que trabalham diretamente em laboratórios da área sugerem que eles podem ser ainda mais pessimistas. Jeffrey Hinton, conhecido como padrinho da AI e até recentemente vice-presidente do Google, deixou o setor para defender que os cientistas freiem o desenvolvimento da AI até que tenham certeza que podem controlá-la. A China, por outro lado, é o país mais otimista do mundo quando se trata de AI. Com quase 80% dos cidadãos Por que será, né? Por que será, né? Defendendo mais seus benefícios do que seus riscos. Enquanto o governo dos Estados Unidos... Porque aqui a gente sabe que o governo vai fazer alguma coisa. Como já está fazendo, né? A China começou a discutir legislação para controlar desenvolvimento de inteligência artificial em abril ou maio. Eu acho que foi em maio. Mas... E nos Estados Unidos, não, né? Estados Unidos e o Vale do Silício estão há muitos anos agindo de forma cautelosa em relação ao desenvolvimento da AI? O Vale do Silício está agindo de forma cautelosa. São justamente essas empresas que continuam desenvolvendo AI sem controle nenhum. Porque não tem controle do Estado. Vocês acham que as empresas vão parar de fazer? Um dos caras que é... Que está aí nesse apocalipse dizendo, gente, a gente tem que segurar as EIs porque pode dar ruim. É o cara que criou o chat GPT. ver se ele parou. Ele não saiu da empresa. Ele continua lá. E o chat GPT continua evoluindo. Já está aí na versão 4 alguma coisa. Indo contra a mentalidade muitas vezes estabelecida de move fast and break things, o governo da China se orgulha de abraçar esse lema. Os líderes de... O chat GPT literalmente usou mão de obra africana. Agora eu não me recordo qual país. Pagando 2 dólares por hora ou alguma coisa assim. Para os caras ficarem treinando. O chat GPT. Então é move fast and break things. Literalmente breaking africanos. Tecnologias chineses estão entusiasmados com a disposição do seu governo de conviver com os riscos da AI. Mentira. Que nas palavras do especialista em AI e executivo de tecnologia chinês Kai Funli assustaria os políticos americanos sensíveis ao risco. A disparidade entre as percepções chinesas e americanas sobre os perigos da AI e a disposição de seus respectivos setores de tecnologia de assumir riscos não é acidental. Mano, literalmente não tem uma legislação nos Estados Unidos contra a inteligência artificial. Então me diz aonde que o governo deles não está assumindo nenhum risco. Eles estão literalmente assumindo o risco a partir do momento que eles não controlam nada. Que eles não controlam as empresas, que não existe uma legislação para entender o que está acontecendo. Eles literalmente estão assumindo o risco. E a China, pelo contrário, começou a discutir a legislação já, como eu falei, mês passado. O reflexo das políticas chinesas que sistematicamente censuram a propagação de notícias sobre desastres para proteger o governo da opinião pública. Nossa, cara, que mentirada. Nos Estados Unidos, os desastres tendem a despertar uma consciência pública maior, o que, consequentemente, fortalece as medidas de segurança. Ah, é verdade. A gente vê como os Estados Unidos é um país bem, bem, bem seguro para se fazer qualquer coisa. Consequências se espalham rapidamente pela mídia, então pela sociedade. Os legisladores em um raio, por exemplo, estão progredindo em novas medidas de segurança após o descarrilamento de um trem em fevereiro que lançou produtos químicos tóxicos sobre a cidade de East Palestine. A mídia dos Estados Unidos pouco falou disso aí, principalmente mídia grande, porque envolve um monte de empresas grandes. Eles já estavam sendo avisados há um bom tempo de que aconteceu um acidente e o acidente aconteceu. E outros acidentes já aconteceram depois disso aí. Não foi o último. Já aconteceram vários. Mas o Roque acha que não, porque o governo, as pessoas viram isso aí, pressionaram o governo, as coisas estão mudando. É mentira. Mas na China, esses tipos de acidentes raramente reverberam na mídia. Mentira. Já que o Estado mantém um forte controle das informações para... Semana passada teve um acidente num restaurante e matou 31 pessoas. Foram descobrir... Foram investigar, na verdade. Foram investigar. O restaurante, ele usava uns tanques de gás e aí esses tanques de gás estavam com algum defeito ou não foram manuseados de forma correta. O gás foi acumulando e explodiu. Três, quatro pessoas foram presas já no mesmo dia. Estão presas até agora. E isso rodou tanto em chinês quanto em inglês aqui dentro da China. Mas, de acordo com o Roque, essas coisas não rolam. Moveram uma atmosfera constante de estabilidade. O Partido Comunista Chinês abafa informações quando as respostas a desastres são mal administradas e falsifica rotineiramente o número de mortes. Provas. O governo às vezes se recusa a reconhecer... Provas, Roque. Provas. Muito menos relatar grandes tragédias como um envenenamento por radiação em massa. Resultado de pelo menos 40 testes... Nossa, o cara tá falando um negócio de 2009, mano. ...nucleares realizados entre 1964 e 1996. Sabe quem é que não... também não revela isso e também não... que tá cagando e andando pra isso? A França e os Estados Unidos nos testes que eles fizeram nos atóis aqui no Pacífico. Tói de Mororoa, Biquini. Tem gente lá sofrendo até hoje. Os Estados Unidos hoje tá poluindo a água de Okinawa, a água do Havaí. E ninguém fala disso nos Estados Unidos. ...que levaram à morte prematura de quase 200 mil cidadãos. O resultado é uma cultura do esquecimento de desastres... Isso é mentira. ...que muitas vezes impede a população de pedir mudanças. Pouca responsabilização por erros incentiva também os empresários a agirem de forma despreocupada no que diz respeito às medidas de segurança. Ai, cara, cara, que bicho mentiroso, cara, que bicho mau caráter mentiroso. Acho que foi em janeiro ou fevereiro. Uma fábrica de máquina de lavar roupa pegou fogo por causa de isopor. Porque as máquinas elas têm isopor para transporte. E aí parte da fábrica pegou fogo, teve gente que se machucou e tal. Eu lembro que um cara foi preso, agora não lembro se foi o CEO daquela unidade, mas eu sei que o gerente geral, o gerente de produção, todo mundo que foi diretamente responsável pela negligência que causou o acidente, teve que pagar do próprio bolso. Pagar. Teve gente que foi presa, que agora não me lembro se foi um ou dois. Um eu tenho certeza que foi, eu não lembro se teve outro cara preso. Mas o restante, que foram umas três pessoas, tiveram que pagar do próprio bolso. aconteceu algo aqui, semelhante aqui no sul, uma fábrica de isopor, pegou fogo, isopor, pega fogo muito rápido. E o dono da empresa foi preso. Como evidenciado pela terrível história dos acidentes industriais na China, mesmo nos raros casos em que esse tipo de desastre é exposto publicamente, eles não resultam em mudanças significativas. Nossa, cara. Por exemplo, o clamor público sobre o... Ano passado teve aquele acidente com o avião aqui, já nem lembro mais do ano passado, que o avião caiu aqui em Sichuan, caiu aqui nas montanhas na China. A China botou todos os aviões da mesma empresa no chão e mandou investigar todos os aviões daquela empresa, senão eles não poderiam decolar de novo. Caso da pasta de dente tóxica produzida em massa em 2007. Nossa, 2007. A fórmula de leite infantil envenenado em 2008. Isso é interessante, Roque. Em 2008, rolou essa história dos leite em pó, que tinha leite falsificado, tinha uma parada assim. Os caras que estavam por trás disso aí foram condenados à morte. Sabe? Sim, teve uma comoção gigantesca e os caras foram condenados à morte. E é interessante que está escrito ali, a Nestlé era líder da crise em 2008. Ah, mas isso aqui é outra coisa. Deve ser outra coisa. Não, isso aqui não tem relação. Mas eu falei, os caras foram condenados à morte. E o povo todo sabe, até hoje eles falam disso. Mas não, ninguém sabe. O governo escondeu tudo. E a colisão de trens de alta velocidade perto de Wenzhou em 2011. Todos esses casos repercutiram e geraram planos de reforma do governo. Ah, então quer dizer que o governo ouviu e mudou. O problema é que esses planos são anunciados com alarde, mas resultam em pouco impacto efetivo na segurança da população. Primeiro ele disse que o governo não deixa as pessoas saberem, para não gerar uma comoção. Aí agora ele está dizendo que o governo realmente mudou as coisas, a política, mas as políticas não têm efeito. O Roque não consegue seguir a própria linha de raciocínio. O governo chinês muitas vezes projeta uma disposição falsa em tratar dos eventos, mas depois enterra as informações, como foi feito literalmente no caso dos destroços do trem de Wenzhou que foram enterrados. Nossa, mano, olha a analogia It's my passion. Governo enterra as informações assim como os trens foram enterrados. Pô, mano, tá de sacanagem comigo. Porque a China tem uma mídia muito mais censurada hoje com o Xi Jinping do que quando esses incidentes ocorreram, a exposição pública é ainda menos provável. Com os piores acidentes com tecnologias emergentes... Mas todo mundo tem telefone aqui, cara. Uma parada acontece cinco segundos depois está no Tic Tac, está no Douyin, está nos momentos do WeChat, está rolando no Weibo, é muito fora da realidade, cara. Ele vive num... Sei lá onde é que ele vive. Routineiramente ocultados do conhecimento público, a sociedade chinesa demonstra um senso aparentemente ilimitado de tecno-otimismo, especialmente em relação às novas tecnologias como o AI. Dado que a ascensão histórica da China saindo da pobreza é de mãos dadas com avanço tecnológico em alta velocidade, a pesquisa científica é vista praticamente como um sinônimo de progresso nacional. Mas é? Sendo vista com poucos ou nenhum lado negativo. Mas é sinônimo de progresso nacional, porque a China investiu uma caralhada de dinheiro nisso. Enquanto os Estados Unidos estão literalmente perdendo a corrida de ciência com a China, a China 30 anos atrás não tinha estação espacial. E o que que deu com esse cara? O médico esperava e inicialmente recebeu muitos elogios na China por seu feito. Mentira. Porém, após forte indignação internacional por sua decisão pessoal de empurrar a humanidade para um território desconhecido, o país teve de mudar o seu posicionamento. Isso é mentira. Ele estava em Hong Kong fazendo um congresso e ele falou, foi nesse congresso que ele anunciou, ele era professor da universidade em Shenzhen, era pesquisador da universidade aqui em Shenzhen, ele estava em Hong Kong e ele anunciou isso, que tinha alterado geneticamente dois bebês. no dia seguinte ele voltou para a China, o governo catou ele e trouxe para a China e aí ele foi preso. Foi no dia seguinte. Sem surpresa, um exame mais aprofundado do experimento mostrou que o cientista não só falhou em tornar os bebês modificados, resistentes ao HIV como pretendido, mas também aumentou potencialmente a sua suscetibilidade a gripe, câncer e outras doenças. Isso fez com que o governo chinês decretasse a prisão do cientista, porém, depois de um período ele foi libertado e continuou sua pesquisa, respaldado agora por uma nova legislação chinesa que fornece brechas para experimentos genéticos potencialmente lucrativos e eticamente questionáveis. Ah é, a universidade de Hong Kong, de onde ele estava fazendo o congresso e no dia seguinte ele teve que voltar para cá. As tecnologias experimentais elas não são apenas vistas como isentas de riscos na China, mas o país também está numa corrida des... É mentira, cara, pelo amor de Deus, como eu falei, o próprio governo está forçando... Está forçando não, está discutindo legislação para a inteligência artificial. ...esvairada para se tornar o principal centro de inovação e inteligência artificial do mundo até 2030. Os esforços da China para ultrapassar os Estados Unidos em AI tem sido uma prioridade para o Partido Comunista desde pelo menos 2015, quando Xi Jinping anunciou seu plano Made in China 2025. O plano é uma estratégia de desenvolvimento econômico e industrial. Quando lançaram a GPT pegou todo mundo de surpresa, todo mundo, Google, todas as empresas grandes do Vale do Silício, todo mundo, e a China também. Tanto que a China não tinha nada nessa linha de chat GPT, eles tiveram que correr atrás para poder lançar. Então, dizer que a China estava desde 2015 e trabalhando, cara, que bicho, essa senhora rock demais. vai transformar a China em uma potência mundial em setores de alta tecnologia e indústrias avançadas, reduzindo sua dependência de importações e impulsionando a inovação doméstica. Óbvio, porque é assim que se ganha dinheiro com tecnologia, desenvolvendo tecnologia e não sendo a fábrica do mundo, não mais. Principalmente impulsionando o uso da AI em toda a economia chinesa, desde a automação de processos industriais até a criação de cidades inteligentes e sistemas de transporte autônomo. Desde então, essa ênfase na AI foi reiterada em vários documentos e discursos nacionais. Essa tecnologia tornou-se também um eixo da estratégia de modernização militar da China e cada vez mais parte integrante do sistema de vigilância, repressão e controle do governo do país. Com tanto enjogo, não é surpresa que o governo chinês esteja investindo dezenas de bilhões de dólares anualmente em seu setor e aproveitando sua vasta rede de espionagem para tentar roubar os segredos de tecnologia estrangeira. O frenesi de AI na China... Cara, vasta rede de espionagem, cara. Literalmente, mano, a gente tem países que literalmente invadiram outros para roubar a tecnologia dos outros ou invadiam outros para destruir a tecnologia dos outros para que os outros não avançassem, cara. A gente tem literalmente países que fazem isso até hoje e eles são chamados de Europa e Estados Unidos. Está valendo a pena. O país forma o maior número de engenheiros de AI de primeira linha do mundo. Cerca de 45% a mais do que os... Um monte de gente vem me perguntar dessa fita aí. Estados Unidos. Desse negócio aí que as crianças estão usando aí. Cara, isso é experimental. Isso aí é bem experimental. Isso não é a parada comum. ...corrente mais próxima. Também ultrapassou os Estados Unidos na publicação de pesquisa de alta qualidade sobre AI. respondendo por quase 30% das citações em periódicos de AI globalmente em 2021 em comparação com 15% nos Estados Unidos. Esse ano projeta-se também que a China ultrapasse os Estados Unidos em sua participação no 1% dos artigos de AI mais citados do mundo. Como alertou a Comissão de Segurança Nacional dos Estados Unidos sobre inteligência artificial, a China possui o poder, o talento e a ambição para superar os Estados Unidos como líder mundial em AI na próxima década. Até porque quando rolou as sanções dos Estados Unidos com empresas de chips, que é isso que os Estados Unidos fazem, ameaçam sancionar inclusive o Japão e a Holanda se eles venderem máquinas para a China, a China começou a meter dinheiro infinito nessas indústrias. Infinito. Se as tendências atuais não mudarem. Os teóricos há muito temem que a competição sobre AI possa iniciar uma corrida que não se preocupe com a segurança. Mas, em competições entre grandes potências, as potências estabelecidas e os desafiadores ambiciosos geralmente têm níveis muito diferentes de aversão ao risco como os desafiadores, como a China, demonstrando muito mais apetite pelo risco. A corrida pela AI não seria a primeira vez que o desejo de Pequim de acelerar o progresso provocaria o desastre. O desejo de acelerar o processo vai provocar um desastre. Ele já está dizendo que vai haver um desastre e é provocado pela China. Futurólogo agora. Em 1958, o então líder chinês Mao Zedong lançou a campanha Grande Salto Adiante, que buscava tornar a China uma nação desenvolvida e socialmente igualitária em tempo recorde, acelerando a coletivização do campo através de uma reforma agrária forçada e de uma industrialização instantânea. Porém, essa campanha mergulhou a China em uma grave crise humanitária com cerca de 30 milhões de pessoas morrendo de fome entre 1959 e 1961. Não foi a reforma agrária nem a coletivização que causou isso aí. Foi a industrialização forçada e tipo 50 anos em 5. Isso realmente causou um absurdo número de mortes. Que até onde eu li, sim, os números realistas vão aí da casa dos 10 até uns 20 milhões. 30 milhões a gente já está entrando aí na seara de livro negro do comunismo. Esforços menos abrangentes de aceleração do progresso como a corrida da China na década de 1990 para lucrar com a indústria de lançamento de satélites comerciais também terminaram em tragédia quando um foguete explodiu numa cidade chinesa em 1996. Os Estados Unidos que tinham três ônibus espaciais três ou quatro? Três. Literalmente explodiram dois com gente dentro. O país que tinha colocado o homem na lua 20 anos antes. Mais ou menos 20 anos antes. porque a Challenger explode em 86 e acho que a Endeavor explode depois em 90 e alguma coisa. É o país que era líder na corrida espacial depois dos anos 70, 80. E aí? Todos os países que tiveram que estavam investindo nisso aí tiveram acidentes. Isso é comum. Matando o número desconhecido de vítimas. Um exemplo mais atual são as usinas hidrelétricas, complexos habitacionais sociais e escolas construídas em todo o mundo como parte da ambiciosa Belt and Road Initiative da China, a nova rota da seda. Construídos de forma acelerada e com baixo custo, mas que estão literalmente desmoronando e impondo enormes custos a países já empobrecidos. Nossa, cara, que bicho, que bicho. Estão tudo desmoronando. Tudo que a China constrói está desmoronando. Que bicho. Nossa, cara. A China, para superar os Estados Unidos em capacidade de AI, ainda não se refletiu em uma crise. Mas a história sugere que, se ocorresse, a resposta de Pequim seria calamitosa. Ditaduras normalmente administram mal emergências, transformando acidentes em tragédias. Evitar os piores resultados depende da detecção precoce de anomalias, especialmente aquelas que podem sugerir notícias ruins. Mas as ditaduras têm dificuldade em fazer isso. Não há razão para esperar algo diferente com os perigos da AI ficando cada vez mais claros. Quando acontecimentos preocupantes surgem na China, os funcionários do partido são incentivados a eliminar essas informações em vez de arriscar suas posições relatando más notícias aos seus superiores. É, só que se eles não relatarem o que suco ferver é pior ainda porque ele pode ser condenado à morte. Então, é isso que eu falo. O Roque, ele é muito mentiroso e ele tortura informações para caber no raciocínio que ele quer fazer que é literalmente pintar a China como uma parada extremamente ruim. Ele usou exemplos dos Estados Unidos, coisas que aconteceram nos Estados Unidos para dizer, olha, a China também pode acontecer porque teve um acidente de trem uma vez e a China escondeu e enterrou o trem. Cara, não faz o menor sentido. Iniciando um ciclo vicioso que tende a catástrofe. A fome causada pelo grande salto adiante de Mao é mais uma vez um bom exemplo. Se a coletivização agrícola e a industrialização forçada prepararam o cenário para a crise foi o encobrimento oficial dos primeiros sinais de perigo que acabou transformando uma colheita ruim numa fome em massa. Isso aí aconteceu das lideranças locais mentirem na quantidade de arroz que eles tinham. Isso realmente aconteceu. Porque eles não queriam ficar ruim na foto, não queriam ficar feio na foto e aí eles mentiram pela quantidade de arroz que eles tinham. se repete na China moderna com uma frequência perturbadora. Considere, por exemplo, a desinformação gerada pelo governo que levou a pelo menos um milhão de homens, mulheres e crianças chinesas a contrair o HIV doando sangue ou recebendo transfusões de sangue contaminado na década de 1990. Essa fita aí eu não estou sabendo. Eu vou ter que ler. Apesar dos relatórios iniciais regulares sobre a crise emergente, as autoridades locais esconderam as evidências durante anos para proteger seus postos. Muitos deles foram promovidos mesmo depois que a desinformação e seus efeitos ficaram conhecidos. Eu não sei de nada disso. O altamente letal surto de SARS em 2002 na China também foi encoberto pelo governo chinês por cerca de quatro meses. Mesmo quando o vírus mortal infectou mais de 8 mil pessoas em todo o mundo e matou 774. Apesar de investir 850 milhões de dólares em mecanismos de saúde... Isso aí foi verdade mesmo. A China encobriu o que deu da SARS e aí quando bateu em Hong Kong e no Vietnã o mundo começou ok. Tem alguma coisa acontecendo. Isso aí realmente aconteceu. Pública projetados especificamente para garantir que um acobertamento semelhante ao SARS não ocorra novamente, o governo seguiu um caminho semelhante em sua resposta à pandemia do COVID-19. Semanas críticas se passaram entre o primeiro caso de COVID registrado em Wuhan em dezembro de 2019 e o reconhecimento da China do alto risco de transmissão em 20 de janeiro de 2020. no fim em janeiro já tinha gente da OMS aqui porque na cabeça do Roque é assim ele acha que a gente vive no CSI você acha um vírus hoje amanhã já sabe como é que funciona demora para entender o que está acontecendo literalmente demora leva tempo para se investigar e se testar o vírus demora. eu lembro eu lembro que na época o Atila falou que a China tinha feito um trabalho extremamente absurdo de bom porque eles descobriram as coisas muito rápido essa reação de quando acontece os médicos de Wuhan identificarem que tinha alguma coisa acontecendo até o momento que a China chega para o OMS e fala OMS tem alguma coisa acontecendo e o Wuhan a gente não sabe o que é foram três semanas três o Brasil levou nove meses para descobrir o que estava acontecendo com a chikungunya e a hidrocefalia nove meses naquela época sete milhões de pessoas haviam viajado livremente de Wuhan para outros locais espalhando o vírus em todo o mundo durante o surto de covid-19 o governo chinês perseguiu e prendeu médicos e jornalistas que tentaram trazer à tona informações sobre o vírus ao mesmo tempo mentiu para a Organização Mundial da Saúde fazendo com que ela não tivesse subsídios para informar o resto do mundo sobre os riscos do covid nas primeiras semanas da pandemia mentira isso é mentira vai no site do OMS que está lá literalmente a timeline de tudo que aconteceu dia 1º de janeiro o Vietnã move todo o exército desculpa move parte do exército deles para a fronteira com a China porque o Vietnã é um país pobre e eles têm uma fronteira grande com a China e eles sabiam que eles tinham que colocar todo mundo em quarentena dia 3 de janeiro de 2020 a CIA já manda um comunicado para os Estados Unidos olha tem alguma coisa acontecendo aqui em Wuhan e a gente não sabe o que é e o OMS já tinha sido avisado dia 30 ou 31 de janeiro isso é só mentira do Roque até hoje o governo chinês recusa oferecer a transparência necessária para determinar a origem do vírus OMS já veio aqui outros países já vieram aqui é só mentira que pode muito bem ter sido o resultado de mais um acidente chinês de alta tecnologia mentira o próprio Estado cara ele é tão mau caráter que o governo dos Estados Unidos mandou liberou mais um relatório dizendo que não existe nenhuma prova de que saiu de Wuhan nenhuma prova Os céticos quanto aos riscos de uma catástrofe causada pela AI chinesa argumentam que a disposição do governo chinês de regulamentá-la ou o fato de que a China ainda está atrás dos Estados Unidos na construção das capacidades mais sofisticadas e portanto arriscadas eu acho engraçado que assim o país que literalmente começou esse negócio da AI que foi lá nos Estados Unidos que não discute nenhuma legislação esse é o país que não precisa ter medo é o país que literalmente invade outros países mata pessoas pelo mundo todo tem N bases militares pelo mundo esse aí a gente não precisa se preocupar mas a China não a China a gente tem que se preocupar por quê? porque sim porque lá em 1958 aconteceu a grande fome comprova que estamos longe de situações perigosas mas assim como as regras que regem a internet chinesa grande parte da legislação de AI de Pequim visa apenas garantir que as empresas permaneçam subservientes existe uma legislação então e lá nos Estados Unidos tem? governo e capazes de competir com seus concorrentes ocidentais essas leis também são projetadas para apagar qualquer informação que ameace o regime embora possa ser verdade que os Estados Unidos lideram em tecnologia de ponta de AI também está claro que as adaptações aos sistemas de outros podem trazer à tona algumas de suas capacidades mais perigosas e imprevistas como combinar modelos para aumentar a capacidade de planejar e executar experimentos químicos coisa que os Estados Unidos já fez com seres humanos os Estados Unidos fez experimentos com doenças em solo dos Estados Unidos em Porto Rico na África com seres humanos muito fácil roubar copiar ou clonar modelos avançados de AI e ajustá-los potencialmente removendo seus recursos de segurança e se o setor de tecnologia da China é bom em alguma coisa é em adaptar rapidamente as criações de outros para obter um impacto ainda maior uma estratégia que tem sido o motor do seu crescimento por décadas porém o potencial para a tragédia relacionada à AI não é exclusivo da China como acontece com qualquer nova tecnologia poderosa os desastres podem ocorrer em qualquer lugar 20 minutos de vídeo para ele admitir que isso pode acontecer em qualquer lugar acidentes de menor escala e uso indevido já estão ocorrendo regularmente em todo o mundo como acidentes de carros autônomos golpes de clonagem de voz de AI e a identificação incorreta de pessoas por agências de segurança usando reconhecimento facial quer dizer que outros países também usam mas é só a China que é ruim é só no final do vídeo que ele cita isso dado seu papel de liderança no pioneirismo de novas capacidades de AI os Estados Unidos em particular enfrentam um alto risco de falhas catastróficas no fim do vídeo ele faz um vídeo todo dizendo que isso pode acontecer na China e aí lá no finzinho ele fala dos Estados Unidos por essa razão as empresas americanas e o governo precisam reforçar seus próprios esforços de segurança de AI como muitos legisladores estão percebendo agora mas de Chernobyl ao Covid a história mostra que os riscos mais agudos de catástrofe decorrem de Estados autoritários que bicho mau caráter cara nossa senhora que bicho mau caráter os Estados Unidos estão literalmente roubando e matando gente na Síria agora para roubar petróleo esses são os Estados Unidos mas o problema é a China muito mais propensos a erros sistêmicos que exacerbam um erro ou um acidente inicial a posição da China em relação ao risco tecnológico a ambição imprudente do governo e a má administração das crises podem ter uma tempestade perfeita se somadas aos perigos crescentes da inteligência artificial e a gente pega os Estados Unidos que é um país que não está nem aí para a própria população que tem um monte de empresa que também não está nem aí para nada e não tem limite não tem limite e está feito aí o prato cheio para um desastre obrigado Roque por favor continue fazendo vídeo sobre a China que eu curto eu me divirto